Olá pessoal, vamos de vídeo, dessa vez com abertura de caixa da campanha 26, aí chegou hoje a caixa 9h41, não vi quando eu acordei para poder arrumar o peito para o médico, a gente desceu como um raio lá, falei meu Deus do céu, com medo escutei a voz da pessoa que eu desconfiei, que me roubou aquela vez, da outra vez deu uma caixa que estava aberta e a pessoa descolou de novo, aconteceu a mesma coisa de novo nessa campanha, escutei a voz dela, já fiquei com medo, mas desci como um raio, vai estar soando, gente, meu Deus, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho, não vai ser tão rápido, são três caixas de produto, vou mandar uma caixa grande de coisa, então vou se fazer para desocupar espaço aqui, porque o apartamento é bem pequeno, então vamos de vídeo, gente, campanha 26, foram seis clientes dessa vez, tem produto que eu pedi, talvez um presente de Natal, acho que esse aqui eu pedi de Natal, não lembro. Dessa vez veio os perfumes da minha cliente, graças a Deus, o Mariceducho, aí aproveitei e pedi oito frascos. Está espalhado aqui, ela vai ficar com quatro essa semana e quatro para pagar na outra semana, vai ficar com oito frascos. A gente fez toque, né? Deixa eu ver isso aqui. Pedi esse kit aqui de shampoo e condicionador de frizz, aquele curry, que eu adorei esse shampoo. Eu noto a diferença quando eu lavo com ele. Fica super liso o cabelo. Aqui a mais, ó. Está vendo a caixa não aberta? Aqui eu vou ficar olhando. Ó. Assim. Pelo menos já veio, hoje eu vou ir para o médico, para ficar descansada, né? Fica descansada. Esse aqui eu não sei se é de cliente ou cliente, não lembro. Tem umas coisas que eu não lembro, tá? Vou até conferir. Esse aqui é um sabão em barra. Esse aqui é para tirar a murcha, só não me engano. Depois eu confiro. A gente tem um produto que é de cliente, tem coisa que é que eu pedi. Esse aqui eu acho que eu pedi para esse estoque, para o preço bom. Aqui a moção. Tem umas coisas dele, aqui o black suede. Esse aqui a gente pediu. Mais black suede. Mais exploration. Acho que é tudo de cliente. Depois trai, aqui vem uns kits, só que não vem na caixa, né? Uns kits de perfume. Aqui é o sabão em barra. Acho que essa é parte do kit lá. Mais um exploration. Perfeita um perfume dessa vez, sabonete. Só pedi bastante perfume. Mais um de compra. Tem uns que é do kit, tá gente? Tem uns kits aqui. Um sabonete, tá vendo? Um sabonete em barra. Não tinha de galete. Vai lançar aquele... De homem. Aqui mais sabonete em barra. Olha, mais sabonete em barra. O black suede. Deixa eu colocar assim, assim. Não pode cair, não. Ajeita não, porque assim, aqui é pra fazer perfumes. Aqui mais dois, mais seduzão. Coloca aqui. Faz essa cola aqui. Muito trabalho, chega do hospital. Nossa, Deus. Esse aqui, o que... Acho que é a base. O que mais pediu dois? Olha. A base, a caixinha. Vou pedir uns louvos de silicone extra pra... Estoque, né? Eu pedi uns louvos de silicone extra pra... Eu pedi uns 10 de uma vez e pedi esse aqui também pra estoque. Que tem as três forças dele também. Os louvos não dão os dois. Esse é o silicone e esse azul. Como tá faltando muito produto, vou pedir para estoque, olha. Nem tá na revista esses cremes de mão. Tô entendendo nada. As lançar essas aqui, ó. Consciência disso. Olha esse outro aqui. Vou pedir para dar de brinde no lugar daquele que tá em falta. Dos mil que tá em falta. O povo de silicone. Aí esse aqui também é o lançamento. É o sabonete com essência de blueberry. Vou fazer aqui presentear a algumas clientes. Esse sabonete maravilhoso. De babosa. Tô com muito lançamento de... Sabonete cremoso, gel. Essa cliente adora um por dois essa vez de meio. Ela é o sabonete de coco. Olha mais os creminhos que eles estão lançando. Esse aqui com Night Magic Timeless. Esse aqui com Essência Timeless também. Olha aí, caixa aberta, tá vendo? Não dá, gente. Peça atenção. Bale, mas qualquer jeito que eu não seduzo. Ficou várias campanhas em falta. Essa aqui com essa... Esse é o sabonete em gel. Creme soft, sensual com as mãos. Uma zoilo de silicone. Creme de mão, né, gente? Mais canha de mão e silicone Mais esse aqui com essência de sweat honesty With country Esse é o bonete em barra Esse é o bonete em barra soft sensual Esse aqui Acho que é o sabonete para manchas Porque está em falta O spray que eu até vendi para o cliente O cliente comendo Body wash De amêndoas Acho que seja cliente É um cliente homem O que eu tenho? Muitos anos já estão com medo Não faz raiva, demora para pegar os produtos Estou colocando na sacola O silicone Para colocar essa caixa para ficar livre Essas caixas aqui Esse esforço aqui de Roma Que é pomegranate O silicone Sabonete em barra skin Sabonete em barra skin Sofit Onidoo Adorante Aqui sabonete de coco O silicone Está de pressão Agora Ela comprou Ah, não acredito Gente do céu Será que ela está no chão? Ai, ai, ai Ainda bem que não caiu Não saiu aqui Desculpa, gente O que aconteceu? O voalho que não parece Olha Essa sapatilha eu pedi para mim Tem uma sapatilha do meu lindo Aqui na casa Tem uma casa do amigo do Jorge Aqui na cidade descalça Eu fiquei lá percaço Passando aquela cabeça do amigo do Will Vou ler que você está fazendo o meu lindo Já está limpado Esse aqui o que, gente? É o que não há Meio do É, tá Acho que eu digo mais Esse aqui Chega meu Estava baratinho lá Não estou noção E eu fiz Estava três dólares e pouco Esse aqui tem um de cliente E o outro é meu Vou parar aqui Esse aqui É um cardigão É super na moda Tem até no supermercado Olha, linda Esse aqui também é do cliente Com adesivo de unha Kit ceramidas Tratante Eu acho que esse aqui Eu pedi por presente Não me dá Ai, nossa Fico só perdido aqui Demorece O negócio aqui está quebrado Um, pois, esse aqui é um cardigão Eu não sei me dá Um, pois, esse aqui é um cardigão Essa caixa aqui Tinha que ser por último Tem mais produto que não é Ai, esse é diferente Eu não sabia que estava no fundo Essas são revistas, tá, gente? Campanha 28 da Avon Essa aqui é a campanha 28 Deixa eu me mostrar lá Um rachudo E essa é a campanha que eu estou vendendo atualmente Campanha 27 Graças a Deus já tem pedido Essa aqui é a campanha Essa aqui são revistas Outlet Eu pedi a mais Porque está Só vindo só pacotinho com cinco Antigamente vinha dez revistas Essa aqui é a campanha 27 Outlet 27 E essa é a atleta de campanha 28 A chefe é louca A rota de cadeira Quietinha, graças a Deus Já comeu Já se divertiu na escada Enquanto Enquanto eu subi com as caixas Ela me açou de lá para baixo Ela me desmeditei com ela Graças a Deus Ela voltou Então ele dá um quitucho para ela Com o envelhecimento Eu devendo dois quituchos Ela pegou lixo aqui no chão Me deu Ficou brincando com ele, né? Esse aqui é um creme maravilhoso Vou mostrar Vou mostrar Uma Nessa outra revista Olha que eu pego de chão Vai Catura sem vergonha Está vendo só o numerinho que veio na caixa Os produtos Não fala comissão, não fala nada Essa aqui vai ser capa da campanha 11 Olha que linda que vai ser a capa Vamos ver Vou dar um cuidado aqui Depois vou olhar Agora que eu faço a última Que era para o tecido Ah, esse aqui eu acho que eu pedi para presente Não vou confiar Olha o meu bolhão Hoje eu estou bolhenta, gente Hoje eu estou bolhenta Ai, não vai sacola Olha o meu bolhão Tirei as revistas de dentro É O que é isso aqui, gente? Olha Olha a caixa aberta Olha Essa aqui eu não sei Acho que é Uma senha de roupa, se não me engano De certeza não A gente pediu pelas coisas Botei dois kits Você vai pedir errado? Pedi dois kits desse aqui, você pediu? Uma manuquice da mãe Esse kit aqui também Para dar de presente Para o cliente Uma compra de 40 Acima de 40 dólares Acho que é de 40 dólares E esse aqui por 10 dólares Mas vou confirmar A cliente comprou isso aqui também Que é um sabão Um sabão removedor de manchas cuidado pra não quebrar esse aqui é uma senha de roupas muito bom esse é uma senha de roupas cheiroso nossa, essas coisas aqui tem um perigo, olha, ele vem amassado, tá vendo? de cliente, parece sencilla o cipão tá lá os produtos pequenos a gente vai falar com o mês de janeiro e julho não sei se eu pedi acho que esse aqui eu pedi com uma balada ah, não, tá bem falso se eu pedi, eu acredito em um, acho que não lembro ó, mais outro grandão aqui olha a merinha pediu pra mim, olha menina varinha tem dois pão de meia aqui tem dois vou chutar com elas o que é isso aqui, gente? esse gloss aqui que eu acho que eu pedi pra mim olha que tá solto aqui, tá vendo? é pra dar aquele pacotinho a gente vai ficar grande, tá? isso tá bom já esse aqui foram, o cliente pediu sete cachos de sabonete tem outro cliente que pediu também e eu também encomendei pra estoque um, dois, dois, cinco, sete, oito, nove, dez um, sete, duze, treze acho que é treze, treze acho que não lembro se esse aqui é pra mim o cliente que pediu, depois eu vejo já anotei já no papelzinho porque as clientes pediram essas é dez gente, muita caixa as caixas são bonitas vou ter separado as acrílicas sete quatro é verdade, presente tudo igual esse sabonete é deliciosos mas a minha pele, ela fica seca com esse sabonete de lavanda quatro quatro cinco seis, sete são sete sete só tem um cliente acho que tem uma caixa pediu do cliente deixa eu ver se eu só pedir pro estoque pediu talvez encomendei pra para estoque pra, como que chama? tanta entrega o que aconteceu? ela pegou ela viu o vídeo que ela é inscrita no canal né? ela é minha cliente um abraço de pessoa até os parentes dela do Rio de Janeiro são inscritos um beijo pra Carol e para também os parentes dela lá do Rio de Janeiro que me assistem aqui no canal aí ela falou ela quis quer dizer, eu mandei pra ela o vídeo né? daqui a pouco ela conseguiu assistir lá mandei pra ela o vídeo dos produtos pronta entrega aí ela quis uma caixa de sabonete ela falou ah, você tem mais? eu falei não, só pedir essa aí talvez eu pedi mais depois eu vou pedir mais pra deixar de estoque porque ela vai estar sempre comprando essa caixa de sabonete que ela gosta se é pra estar de presente pra algum de repente né? então esse foi o vídeo de abertura de caixa da campanha 26 se você gostou desse vídeo curte, compartilha com seus amigos se você não é inscrito no canal se inscreve no canal beijos, tchau